Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Voltamos aqui pra terminar o mapa Eu não lembro se eu avisei, é... eu gravo o mapa tudo de uma vez Embora eu venha apostando aos poucos, então por isso que eu aviso Volto daqui a pouco, mas às vezes eu divido Né, em duas partes ou mais, então... Então... Eu faço isso pro vídeo não ficar muito longo Deathrise 2 eu já tenho... Muito problema pra controlar o tamanho do vídeo Então... Acho que é aqui em cima que eu tenho que ir Vamos ter que esperar o resgate aqui Vamos ter que esperar o resgate aqui Ah... 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 Ha XV, R.J. Ah... Ah... Aqui vem a vila Ah... O que é isso? O que é isso? Agora eu tenho que esperar o resgate O que é isso? 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 O que é isso?